Música Hello, aqui é o Murilo e hoje eu estou jogando um pouco de Pokémon X, Wi-Fi Battle de novo E estou vendo meu reflexo e a tela está muito suja, meu Deus Enfim, eu vou lutar com o cara E vai ser uma batalha de 2 contra 2, porque ele só tem 2 e não é muito justo uma batalha de, sei lá, 6 contra 2 E eu soltei aqui meu Togekiss e vamos iniciar É, mas ele deve ter um bom motivo para ter só 2, né? Vamos ver Neste play Shine Green Ninja Desling Green Zuruac De qualquer forma, morreu Agora é o verdadeiro Green Ninja Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na rodada anterior Desling Green Sobrou um pouco ainda? Certo, então Poco Sesh Tinha que ser esse maldito Aures Fierd, então Que isso De qualquer forma O que ele tem que ele se transforma nos outros tipos, será, né? De qualquer forma, ataque lutador E essa foi bem rápida Realmente Então, a minha tela está muito suja E o meu reflexo aqui, né? Bem, espero que tenham gostado dessa rápida batalha No Pokémon X E Y Não sei se o dele é X ou Y, então Até a próxima Tchau, tchau